Música Colossenses capítulo 2, abre lá a sua bíblia e nós vamos estar buscando a Deus aqui. Olha o que ele diz aí, Colossenses 2. Ele falou, porque quero que saibais, com grande combate tenho por vós, e pelos que estão em laudiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando aqui, com grande combate. Então o apóstolo Paulo, dentre todas aquelas características, aquelas qualidades que ele tinha com Deus, ele era um combatente, ele combatia. Por exemplo, nós estamos aqui na linha de frente, nós temos que combater. É aquela pessoa que lhe pede uma oração, é aquela pessoa que vai fazer uma cirurgia, alguém que está internado, alguém que precisa de um emprego, alguém que precisa. Nós precisamos ser pessoas, irmãos, combatentes. Você tem que entender, talvez você esteja chegando na igreja agora, você esteja ouvindo a mensagem pela primeira vez, segunda. Mas tem gente que já está há muito tempo. Por que que ainda não se tornou um combatente? Por que que não chega ainda diante de Deus, com aquelas causas e tudo mais, e ora, e busca Deus, e fala com Deus. Se Deus tocar aí para levantar de madrugada, a pessoa levanta de madrugada, ela ora, ela busca Deus. É uma consagração, é um jejum que ela vai fazer. Quer dizer, é muito importante, nós nos tornarmos combatentes. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, porque quero que saibais, com grande combate, tenho por vós. Quer dizer, então, você tem que perguntar para você mesmo, você tem sido um combatente? Aquela pessoa mesmo, que chega em casa, ainda que você esteja cansado, ou às vezes você vem para a igreja, naquela quarta-feira. Porque você sabe que a gente percebe, irmãos, que a quarta-feira sempre foi o dia da família na igreja. E a gente percebe que muitas pessoas, mesmo sem ter ganhado a família ainda para Jesus, deixou de ser um combatente. Não é aquela pessoa que vem para a igreja e combate. Às vezes está até vendo o pai se perder, a mãe se perder. Às vezes um irmão, às vezes um filho, uma filha. A pessoa não está salva e a pessoa não tem combatido, ela não tem se colocado diante de Deus. O apóstolo Paulo, para você ter uma ideia, quando ele percebeu que ele já estava prestes a caminhar, a ir para a glória com o Senhor, ele disse, eu combati o bom combate. Quer dizer, é isso que a gente vai dizer no final? É isso que a gente vai dizer? Essas serão as nossas palavras? Eu combati o bom combate, eu coloquei a mão no arado, eu orei, eu busquei a Deus, eu dei a ordem ao diabo, o diabo correu. Em nome de Jesus, esse é o papel do homem de Deus. Esse é o papel da mulher de Deus. Não é simplesmente encontrar uma igreja, se sentar e achar que as coisas serão resolvidas. Não, nós fizemos aqui um dia desses, nós trouxemos aqui o pastor Ayrton, ele trouxe 32 anos de consagração. Ele falou desse óleo aqui para nós. Irmãos, o que juntou? A igreja ficou lotada de combatentes aqui. Gente que veio para combater, que veio para orar, que veio, está certo, tem gente que foi estudar, tem gente que foi trabalhar. Tem gente que chegou em casa, mas tomou um banho e foi dormir, que estava cansado, estava cansada. Ah, mas eu trabalhei o dia todo. Irmão, todo mundo trabalhou o dia todo, mas a pessoa veio para combater. Aí, na quarta-feira, eu peguei ali um pouco daquela mensagem, trouxe aqui e deu para ampliar um pouquinho mais. Combatemos mais. Quer dizer, até o próprio, o mesmo apóstolo Paulo diz que aquele que se alista, aquele que entra para combater, não pode se misturar com as coisas desse mundo. Não pode. Eu fico vendo aí, para nós aqui é dezembro, às vezes a pessoa vai assistir o programa daqui a um tempo, já passou. Mas, irmão, tem gente que parece ficar tão bobo com esse negócio de Natal, de Ano Novo. Esquece até que é crente, esquece até que é cristão, esquece até que é evangélico. Quer dizer, não coloca Deus em primeiro lugar, fica só pensando nessa comida aiada, nessa coisarada toda aí. Não, irmão, você é um combatente de Cristo, você, quer dizer, o que ele diz para nós aqui, além dele falar que ele tinha um grande combate, né? Gostoso, né, irmão, você ter um filho, uma filha, você ter uma causa e você abraçar essa causa e combater, né? Você ir orando, você buscando a Deus, é até a pessoa que precisa parar de fumar, parar de beber, se tornar um combatente contra esse vício maldito que a pessoa tem, né? E vai, e busca a Deus. Às vezes a pessoa passa na porta de uma igreja e ela coloca lá cinco, dez, vinte, trinta nomes para alguém orar, né? Claro, vai ter quem ora, mas a pessoa não é um combatente, né? Não é uma pessoa combatente, né? Ela quer colocar alguém para poder fazer o serviço, né? Alguém para poder trabalhar, porque ela mesmo não quer, ela quer continuar com a vida dela, ela quer continuar com os afazeres dela e tudo mais. Não, irmãos, olha o que Deus está falando para nós, se nós nos apegarmos com Deus, ele fala aqui, no versículo 2, Colossenses 2, 2, olha o que ele diz, Olha, irmãos, o que ele está dizendo, para começar, se nós realmente nos apegarmos com Cristo, com Jesus, ele fala aqui, ó, para que os seus corações sejam consolados. Às vezes a pessoa até diz, ah, tem uma época do ano que eu fico triste, eu começo a lembrar, e é porque você não tem sido consolado. É porque você não tem sido consolado. Essa consolação está em Cristo Jesus. Se você estivesse se apegando com Jesus do jeito que deveria, no mínimo você estaria consolado. Você não estaria triste pelos cantos, dizendo que todo Natal você fica triste, todo Ano Novo você fica triste. Está faltando se unir mais no amor de Deus. Ele diz que aquele que se une, ele é consolado, que nós estejamos unidos em amor. Aqui ele fala algo, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus. Irmãos, tem gente que acha que para ter a plenitude da inteligência, teria que estudar em Harvard. Ah, eu quero estudar em Harvard, porque ali eu teria... Não, irmãos, ele diz que a plenitude da inteligência está em Cristo. Olha que coisa. A plenitude da inteligência está em Cristo. Você encontrou Cristo, você encontrou Jesus, você abriu o coração para Ele, você tem a plenitude da inteligência. Está escrito isso de uma maneira clara, só que às vezes, irmãos, a pessoa ainda não compreendeu. Porque Ele fala de uma maneira, você vai ver aqui no versículo 3, ó. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Irmãos, eu até comentei aqui no culto das oito horas da manhã. Ele diz, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Irmãos, algo que está escondido é para todos? Não. Algo que está escondido é para quem achar. É para quem encontrar. É para quem buscar. Tem, às vezes, aquela pessoa que ela ainda não entendeu o papel dela na história. Ela já entendeu o papel do missionário, do Soares. Ela já entendeu o papel do pastor Jaime. Ela já entendeu o papel do pastor da igreja dela ou da pastora. Ela ainda não entendeu o papel dela. Porque Ele diz que estão escondidos se ela começar a buscar. Fala, olha, eu quero, eu quero esses mistérios desvendados. Eles estão em quem? Estão com Cristo. Estão todos em Cristo. A sabedoria para o casamento, a sabedoria para tudo na vida da gente, para a prosperidade, para o entendimento. Ele fala aqui, olha, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Irmãos, isso aqui, olha, é algo muito profundo. Você aceitou Jesus, isso aqui faz parte da sua vida. Eu aceitei Jesus, isso aqui faz parte da minha vida. A menos que alguém esteja desprezando Jesus. Desprezando o que Ele ensinou. Desprezando o caminho que Ele falou para nós andarmos. Se estiver desprezando, aí vai ser difícil você encontrar. E você desvendar esses mistérios. Porque é uma linguagem, irmãos, é uma linguagem de Deus. A linguagem de Deus, só quem é de Deus que entende. Não adianta a pessoa, parece que está falando grigo. Não tem gente que conversa com você e fala assim, ah, eu leio, leio, leio a Bíblia, não entendo nada. Não compreendo nada. É porque ainda a pessoa não alcançou a parte espiritual. Porque Deus é Espírito. Ele se comunica com o nosso Espírito, não é com a nossa carne. Não adianta eu, de uma maneira carnal, querer que Deus desvende os mistérios para mim. Ele diz aqui, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Primeiro, Ele fala de uma plenitude da inteligência. Irmãos, eu digo para você. Se Jesus tem a plenitude da inteligência, Satanás tem a plenitude da burrice. Olha, porque o que tem de gente que dá cabeçada na vida, por quê? Porque não está com Jesus. Aí fica dando cabeçadas na vida. Quer dizer, infelizmente, o diabo, eu não sei, uma coisa que ele gosta de fazer, o diabo, é deixar as pessoas burras. Deixa a pessoa burra. O cidadão tem um lar lá tão maravilhoso, uma mulher limpinha, ela tem um marido limpinho. Então, Satanás vai e deixa a pessoa burra e ela vai se sujar com os imundos, com as imundas. É uma coisa incrível. Quer dizer, Deus, Ele dá um corpo para nós, Ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aí Satanás vai, enquanto Jesus e a plenitude da inteligência, Quer dizer, a pessoa bebia, ela tomava cachaça, bebia pinga, vivia bêbado. Aí um dia, ela aceitou Jesus. Aí ela passou a ter a plenitude da inteligência. Aí ela olhou para aquela cachaça, falou, Nossa, para que eu vou tomar esse negócio que está me rasgando por dentro aqui? Por que eu vou ficar bêbado? Um bêbado serve até de bobo da corte, de ser um palhaço, bancar o palhaço, bancar a palhaça. Mas por quê? Porque não tem a plenitude da inteligência. Então, continua na plenitude da burrice. Satanás faz isso. A pessoa sabe que está se drogando, que daqui a pouco os miolos nem vão funcionar mais, a parte cerebral já vai começar a falhar, mas ela está lá. E aquela coisa, porque Satanás é assim. Agora, a hora que ela descobre Jesus, ela começa a ter a plenitude da inteligência e começa a encontrar os tesouros escondidos da sabedoria. Aí tudo aquilo que ela demorava, às vezes, para conseguir um ano, dois anos, três, cinco, dez, ela já consegue menos tempo. Aquele tempo perdido, Jesus começa a restaurar. Eu me lembro, quando eu fui para a igreja, eu escutei em Joel que Deus ia restituir. Eu até chorei naquele dia. Por quê? Porque ele restitui tudo aquilo agora. Ele fala aqui que nós precisamos combater, estarmos unidos, e essa plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão em Cristo. Estão nele. A hora que uma pessoa abre mão de Cristo, a hora que ela abre mão de Jesus, ela abriu mão de tudo isso aqui. Ah, não, porque eu vou morar com ele mesmo, não estou nem aí. Eu vou morar com ela mesmo, não estou nem aí. E outro, esse negócio de ficar indo na igreja também não vira nada. Eu fico na minha casa. Pronto, abriu mão de tudo isso aqui que eu falei para você. Aquilo que pertence para nós. Você não tem que comprar. Jesus já comprou com o sangue dele. Ele já te deu. Você só tem que se unir a ele e compreender. Fala, não, espera aí, agora eu estou entendendo. Agora eu estou compreendendo as coisas de Deus. Tem muita gente que na ignorância não entende o que Deus faz. Não é uma sorte a pessoa entrar na igreja e as coisas começarem a melhorar. Não é sorte, não. É porque ela conheceu agora Jesus e tudo está em Jesus. Ah, mas eu não estou preparado ainda para ter Jesus. Então essas coisas não é para a pessoa. Não é para ela. Porque o próprio Senhor, ele falou lá em Jeremias. Jeremias, eu vou bem rapidinho aqui em Jeremias. No capítulo 29, né? 29, 13. Você pode ver o dia que Deus te deu uma inteligência, você falou, não vou mais perder tempo na vida. Ele que te deu essa inteligência. Ele te deu a inteligência e você falou, puxa vida, eu posso amar minha esposa como Jesus amou a igreja. A mulher sábia, quando Deus deu inteligência, ela fala, vou edificar o meu lar. Quer dizer, quando veio essa inteligência, ah, eu vou cuidar melhor da minha saúde. Tudo isso é Jesus que faz. Tudo isso é Deus que faz. Ah, eu vou mandar essa tristeza embora. Eu decidi agora que eu vou olhar para Jesus. Essa depressão vai sair da minha vida. Em nome de Jesus, eu vou me apegar. Tudo isso vem dele. Não é sorte. Não é uma sorte que acontece. Olha o que ele diz aí, 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vai vir agora festas, Natal, Ano Novo. Depois, mais para frente, vem o Carnaval. E parabéns ao nosso prefeito aqui de Limeira, que diz que não vai haver Carnaval aqui. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a vida dele e a família. Mas as pessoas que não se apegam com Deus, o que acontece? Elas não estão buscando a Deus de todo o coração. Se você começar a se envolver muito com elas, daqui a pouco é você que não está buscando mais Deus de todo o coração. Ah, mas é o meu irmão, é a minha irmã, é a minha tia, é o meu avô, que seja meu pai, que seja minha mãe. Mas se não está buscando a Deus de coração, eu sei que se eu pegar uma carona nessa turma aí, eu que não vou estar buscando a Deus de coração. Sou eu que vou desprezar. Ah, daqui a pouco começa a faltar inteligência para fazer as coisas. Parece que dá um passo para frente, três para trás. É, fala, puxa vida, mas de novo, errou de novo. É, vai fazer o quê? Quer dizer, está faltando. Está faltando tudo aquilo que Jesus tem para dar. Porque quando tudo iniciou, o mundo foi iniciado através da palavra, através do verbo. O fato de ter sido tudo através do verbo, através da palavra, não mudaria muita coisa. Eu vou explicar isso para você no Evangelho de João. Dá uma olhada lá em João, capítulo 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, tudo ele fez com a palavra. Era tudo o verbo. Quando o homem pecou, nós fomos destituídos de Deus. De toda essa plenitude de inteligência que eu falei, do conhecimento, dos mistérios de Deus, o homem pecou, nós perdemos. Mas daí, olha o que aconteceu no versículo 14. Aqui que muda a história. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui acabou. Ele veio até nós. Irmãos, ele trouxe para nós isso, o próprio Deus. Quem encontrou Jesus, encontrou tudo de Deus. Tudo, tudo. Você pode ver. A pessoa começa a olhar uma coisa que estava suja lá. Ela tinha um quintal sujo. Aquilo não incomodava. A hora que ela começa a se apegar com Deus, ela fala assim, olha, vem quanto que o rapaz lá quer para tirar tudo isso aqui. Quanto que é? Trinta reais. Manda ele vir tirar isso aqui. Vamos passar aqui, olha. A gente passa uma tinta aqui. Quer dizer, muda tudo. Muda tudo. Enquanto, quer dizer, por quê? Porque o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ele já veio. Não é uma utopia. Não é algo que está se pensando. Não, ele veio. Ele já veio. Tudo isso que eu falei para você, desde o começo, estou falando, já está disponível. Você só precisa andar nele. Estar com ele. Porque não adianta você não fazer questão dele e querer as coisas que é dele. quer dizer, você não vê a hora aí de chegar ou uma festa aí para dar uma beiçada numa cachaça, para poder ficar no meio de bagunceiros e bagunceiras. Aí você está mais perto da burrice do diabo do que da plenitude de conhecimento e inteligência de Deus. Eu não posso esconder de você. porque você está preferindo outra coisa. Quer dizer, eu comecei a ver, irmãos, que uma boa parte das pessoas que eu conhecia, elas não preferiam Jesus. Quer dizer, então, o que foi acontecendo? Eu fui me afastando. Porque é uma escolha que você tem que ter. A escolha é sua. Quer dizer, você fica com pessoas que não entendem que o verbo se fez carne e habitou entre nós, aí fica difícil. A linguagem, ela não bate. Não tem como uma linguagem bater, porque um fala uma coisa, o outro fala outra. Quer dizer, então, se nós realmente queremos o que Deus tem para nós, nós temos que falar, pai, tem muitos mistérios que o senhor vai desvendar para mim. Me ensina. Eu quero aprender. Aí você vai aprendendo as coisas. Você tem ideias, você tem entendimento, você aprende a vencer a sua ansiedade. Porque tem gente que não consegue ainda vencer a ansiedade. A pessoa fica preocupada com o dia de amanhã, e aquelas coisas todas. Até o dia que o pastor Aito veio aqui, ele nos ensinou, através da palavra, algo maravilhoso. Ele disse, olha, você tem um problema. Você pode resolver esse problema? Você vai e resolve. Ah, interessante, não é, pastor? Posso resolver o problema? Vou e resolvo. Sim. Mas se você não pode resolver o problema? Isso é o que ele falou também. Adianta você se preocupar. Você não pode resolver o problema. Se você pode resolver o problema, você vai. Você vai e resolve. Agora você não pode. Aí você colocou na mão de Deus. Por que que você vai se preocupar, então, agora? Qual a razão de você ficar sem dormir à noite, ficar sem comer, e achar que se você ficar olhando a vida do filho, da filha, monitorando o esposo, a esposa, isso aí vai mudar alguma coisa. Não, não. Quer dizer, você colocou na mão do pai. Porque é uma coisa que você não pode resolver. Então, você começa a entender que a preocupação não vai adiantar nada. Ô, pastor, é verdade. Eu me preocupava com tantas coisas, agora eu já não me preocupo mais. É porque você já está começando a abrir o seu coração para a plenitude da inteligência. Você já abriu, você já entendeu, você falou, peraí, isso aqui não vai aumentar um côvado na estatura, Jesus falou. Ele disse que eu não tenho que me preocupar com o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Quer dizer, a hora que você começa a entender isso, aquela paz vai tomando conta de você. Aí você vai compreendendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele disse, a minha paz eu vos dou. Então, a pessoa que não está tendo paz, ela pode estar dentro da igreja há anos, mas ela ainda não compreendeu os mistérios de Deus. Ainda, você vê o Jó, o Jó entendeu, né? No capítulo 42, ele falou, eu sei, eu bem sei, que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Olha que reconhecimento, mas teve que crescer, né? É o crescimento. Se você ler o livro de Jó inteiro, você vai ver, o Jó, eu falei para você no começo que você tem que ser um combatente. O Jó foi um dos maiores combatentes, irmão. Combateu, ali orou, e ali buscou, ali ele falou, quer dizer, e ele conseguiu ter esse entendimento. E ele falou uma coisa que muita gente ainda não falou. Ah, eu falei do que eu não sabia, do que eu não entendia. Quando você fala que é difícil uma coisa para Deus, você fala do que você não entendeu, do que você não sabe. O Jó reconheceu. Eu falei do que eu não entendia. Oh, pastor, mas não vai, viu? Esse vício eu não consigo deixar. É porque você fala do que você não entende, do que você não compreende. Quer dizer, não existe coisa impossível para Deus. Não existe. Não há impossíveis para Deus. Existe para o homem. O homem é limitado. Deus não é. Operando Deus, ninguém vai impedir. Você vê essa mulher, ela chegou lá, e ela deu a volta da vitória, segurando no andador, e você viu o que ela falou no testemunho? Ela falou em casa, eu dava a volta da vitória na cadeira de rodas. Já pensou, irmão? Ela dando a volta da vitória na cadeira de rodas, alguém poderia olhar e dizer, mas olha aí. Não é, irmãos. Quer dizer, ela estava buscando o único que poderia dar a vitória a ela. Eu fico vendo. Está preocupado com o tio, com a tia, com o primo, com a prima? Está preocupado com o porco, com o peru, com o cabrito? Está preocupado com tanta coisa, com o amigo secreto, com os pingus? E não acordou ainda para o único que pode te dar a plenitude da inteligência. Era com esse que você devia estar em primeiro lugar. Era esse aí que você devia falar, não, não, espera aí, se for para poder deixar aqui a palavra, eu não quero, eu quero, eu quero aprender. Mas se você falar para mim, ah, pastor, mas vai ter a queima de fogo, eu não sei aonde, irmãos, perto de passar meia-noite na igreja, para mim, é insignificante o resto. Eu digo isso para você de coração. Qualquer lugar que você possa falar para mim, que possa ser o mais bonito, o mais maravilhoso, eu tenho 364 dias para conhecer. agora esse dia eu gosto de passar na igreja, eu gosto de buscar, eu gosto, a hora que bate a meia-noite, sabe, aquela presença gostosa, por quê? Porque ele mudou a minha vida, ele que mudou a minha história, não foram os meus parentes que estão fazendo festa, me esperando, não foi o meu pai, não foi a minha mãe, não foi, não foi nenhum ser humano que mudou a minha vida, quem mudou a minha vida foi o Senhor. Então a ele, toda a honra e toda a glória, ainda que eu tiver que comer um pão com manteiga, ainda que eu tiver que tomar um copo com água, eu estou feliz, porque eu estou com ele, eu estou entrando o ano com ele, ele é o mais importante de tudo para mim, de tudo. Ele que tem aquilo que eu comecei na mensagem, a plenitude da inteligência, os mistérios, o conhecimento de Deus, não é? Aquelas pessoas que ficam falando, coisas que não vão nos acrescentar em nada, não vai mudar nada, quanto mais a festa é mundana, mais músicas mundanas se tem, quanto mais músicas mundanas se tem, mais vazio você fica da plenitude de Deus, do conhecimento de Deus, e mais você se enche da podridão desse mundo, que só sabe falar de adultério, de prostituição, de sodomia, de coisa errada, não, nós temos que nos encher do que Deus está dizendo, irmãos, em Mateus 13, dá uma olhada para a gente concluir desse estudo, então fica muito comprido, Mateus capítulo 13, você vai ver o que Jesus falou nessa parábola, aí você vai dizer para ele hoje, fala, pai, qual é o significado que tem encontrar Jesus, encontrar Deus, não é? pessoa chegou em casa, e aí meu filho, você foi aonde? Eu fui para a igreja, e o que aconteceu? Eu aceitei Jesus, não, não, não aconteceu, não, não aconteceu, ele achou que aceitou Jesus, ela achou que aceitou Jesus, aí, a mãe chega para ele na quinta-feira, na sexta, e aí filho, domingo você vai na igreja? Ah não, domingo é aniversário da minha prima, não é mãe? Ele não aceitou Jesus, ele não aceitou, não aceitou nada, não aceitou tudo, ah, mas foi batizado, pode ter sido batizado, a gente não pode proibir ninguém de batizar, a pessoa quer batizar, eu não quero batizar, se eu não batizar, eu te processo, então, não batiza, quer que eu batize? Então, tá bom, mas não dá, irmãos, não tem, aí no outro domingo, na Santa Ceia, e justo no dia do Amigo Secreto, você vai trocar a Santa Ceia por causa do Amigo Secreto? É, porque a chácara, a chácara, o pessoal, tudo vai para a chácara, não é? Você ainda não entendeu nada, não, não entrou ainda, eu oro, eu vou combater, para você se converter de verdade, eu vou combater, para esse demônio cair por terra, depois que eu olhei essa parábola, para você, é, Mateus 13, versículo 44, olha o que ele diz, também o reino dos céus, é semelhante a um tesouro escondido, num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo, olha aí, você vê, ele foi olhar um campo, olha que coisa mais linda isso, aí ele olhou, nesse campo, ele encontrou o tesouro, aí o que que ele fez? Ele enterrou o tesouro, e foi lá e falou, pessoal, eu quero comprar esse campo aqui, ah, mas por que que você quer comprar esse campo? ah, porque eu quero, esse campo é tudo para mim, ah, então para você comprar esse campo, você tem que dar tudo o que você tem, eu dou, porque eu encontrei o meu tesouro, então eu dou, acabou, ele deu tudo, por quê? Porque ele encontrou o tesouro, quer dizer, então nós podemos abrir mão de tudo o que é do mundo, porque nós encontramos o nosso tesouro, nós encontramos, acabou, acabou, pode abrir mão do pecado, da mentira, da prostituição, se ter um amante, um amante, abre mão de tudo isso aí, essa sujeirada toda, ainda que seja até virtualmente, que tem gente que adultera virtualmente, não tem coragem, mas virtualmente a pessoa, é a mesma coisa, adultera, é a mesma coisa, abriu mão, por quê? Porque encontrou o tesouro, encontrou, aquela vontade de vir para a igreja, aquela vontade de louvar, aquela vontade de adorar, quer dizer, alguém fala, não, mas peraí, você vai lá, não, peraí, mas eu já tenho um compromisso, se eu tenho um compromisso com Deus, como é que eu vou marcar outro? Que jeito que eu vou marcar outro? Quer dizer, se eu já tenho um compromisso com Deus, quer dizer, você vê, aqui diz, ele vai e vende tudo quanto tem, e compra aquele campo, por quê? Porque ele encontrou o mais importante, encontrou tudo o que ele precisava, aí ele fala em seguida, outro sim, o reino dos céus, é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e comprou-a, olha aí, ele encontrou aquela pérola, quer dizer, nós também encontramos, pessoal, nós encontramos Jesus, só que o que que ele fez, depois que ele encontrou, ele abriu mão de tudo, por causa daquela pérola, vendeu, porque quis, quer dizer, assim, é ter Jesus, assim, é provar, da plenitude, da inteligência, do conhecimento, de Deus, você abrir mão, daquilo que lhe atrapalha, aquilo que vai fazer, você perder a bênção, mas você se apegando com Deus, quer dizer, aquilo é tudo, o apóstolo Paulo, entendeu bem isso, porque o apóstolo Paulo, era um homem, que ele havia estudado, na escola de Gamaliel, por ter estudado, na escola de Gamaliel, ele adquiriu, uma grande bagagem, só que, essa grande bagagem, que ele adquiriu, ele não ia usar, no dia a dia, aí, alguém deve ter falado, para ele, falou assim, mas e tudo isso, que você sabe, ele falou, eu considero, como esterco, comparado, ao que eu ganhei, com Jesus, puxa vida, já pensou, pessoal, fala, mas considera, como esterco, olha irmãos, tem coisa, que enquanto você, não considerar, como esterco, você não vai valorizar, o que é, ter encontrado, Jesus de verdade, o que é, realmente, tê-lo encontrado, realmente, tê-lo, estar com ele, estar junto com ele, ali, buscando a Deus, ele falou no começo, o apóstolo Paulo falou, eu combato, para que vocês, tenham esse entendimento, é importante, você se tornar um combatente, uma combatente, estar na igreja, buscando a Deus, querendo Deus, querendo Jesus, querendo as coisas dele, ele, não é porque, passou por essa porta, não, não, conectado com Deus, se você, for fazer uma viagem, passou, já marquei uma viagem, eu vou fazer, não desconecta de Deus, porque você foi viajar, qual é o problema, vai, fica conectado com Deus, mesma coisa, não tem problema, mas fica, fica ligado na paz, na rocha, no poder de Deus, em nome de Jesus, aqui, tanto aquele homem, que encontrou, o tesouro escondido, e depois comprou aquele campo, porque era tudo para ele, o outro também encontrou a pélula, e investiu tudo, porque era tudo para ele, irmãos, eu vim aqui hoje, falar para vocês, para quem está assistindo, e para quem vai assistir, se Jesus for tudo para nós, nós vamos provar, da plenitude da inteligência, e ele vai desvendar, os mistérios, os conhecimentos para nós, em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus, amém, vamos fazer uma oração,